Acontece tanta coisa nessa vida Mas comigo é demais Conto até dez pra não bronquear Mas sempre tem alguém que quer me atrapalhar Se vou ganhar um beijo Se vou ganhar um beijo Ela me prometeu Ela me prometeu Chateado com beijo E seu pai a luz acendeu Pula, pula, pula Na rua mil faróis No cinema o lote é minha Sempre querem me derrubar Quero namorar Sem ninguém me ver Mas uma luz alguém tem sempre de acender E esse corpo eu viro pera Viro pera Mas pra que briga? Mas pra que briga? Eu vou na vaqueira A luz um dia pode voltar Na rua mil faróis Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.